Beleza e boa tarde! Boa tarde, Sidney, boa tarde, Lassi, boa tarde, Cardoso, boa tarde, internautas, boa tarde, ouvintes. Estamos aqui mais uma vez, uma satisfação imensa, poder participar desse programa de tão grande audiência. E aí, doutor, hoje nós vamos falar sobre tontura na terceira idade e também a labentite, é isso? Exato. A gente está começando a repetir alguns temas por causa dos ouvintes que pedem, da importância, da relevância do tema, é muito comum, tontura no paciente idoso. E a gente hoje vai falar de um tema que a gente já abordou em outro programa, mas não foi tão detalhadamente, que tem sido pedido pelos ouvintes. É a tontura, é aquela sensação de movimento irreal, ou aquela sensação de que vai cair, vai se apagar, de desfalecimento, ou aquela sensação de desequilíbrio nas pernas. Tem gente que às vezes se apoiando na parede, né? Isso. Ou mesmo aquela tontura que o paciente não sabe dizer se é isso, se é aquilo, ele não sabe explicar. Então, a tontura, ela tem um espectro de várias manifestações, ela se apresenta de várias formas. Pode o mundo rodar, como a gente disse, e ter essas outras apresentações. O grande problema da tontura, além de limitar a qualidade de vida do paciente, do idoso, ele deixa de andar sozinho, ele tem medo de andar e aí vai ficando mais restrito, mas o grande medo mesmo é a queda. E queda em idoso, que tem um osso fraco, fratura e fratura é risco de morte, é risco de incapacidade. Então, a tontura, ela tem várias formas de se manifestar e a labirintida é só um tipo de tontura. E, além das várias formas de se manifestar, ela tem várias causas, desde problemas na visão, na audição, passando por medicamentos, tem medicamento de causa, tontura, indo até fraqueza nas pernas, o músculo das pernas atrofiado, até deformidades ósseas, o pé do idoso que tem aquele joanete, aquele dedo e a base de fixação fica, ele tem desequilíbrio, diabetes, doença que causa neuropatia, que causa perda da sensibilidade, perda de onde a gente tem a ideia de que está equilibrado, enfim, são inúmeras as causas de tontura. Muito bem, a gente aprofunda mais o assunto, já tem um ouvinte na ponta da linha, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala, por favor? Francisca. Ana Francisca, baixa o volume do rádio, só um pouquinho, para não dar microfonia. Pode fazer sua pergunta. É porque eu queria saber se uma pessoa idosa, que tem mais de 70 anos, assim, e trabalha muito, se movimenta muito, se isso, assim, é bom para a saúde, prejudicar em alguma coisa na saúde? Ana Francisca, de maneira geral, não. Não, isso é até bom. A gente deve evitar ficar restringindo aquelas atividades que o Deus está habituado a fazer. Lógico que tudo com cuidado. Não vai, é um paciente com 70 anos, ficar subindo em escada para limpar móvel, ficar querendo, às vezes, andar a cavalo com risco de uma fratura. Então, assim, até água, se a gente beber em exagero, faz mal. Então, tem que manter, tentar preservar o máximo possível essa independência dela, dela manter e fazer essas coisas dela, mas com cuidado nos excessos. Muito obrigada, minha amiga, trazendo aí a pergunta da dona Francisca, né, sobre o excesso de atividades na pessoa idosa. Doutor Belizio, a labirintite, né, ela entra como aí nessa história da tontura? Ela é diferente o quê ou ela é igual ao quê na tontura aí? Labirintite, ela, assim, tem sido taxada como a principal causa de tontura nos idosos. Na verdade, ela é uma das causas mais raras de tontura nos idosos. Os idosos que se queixam de tontura, eles são logo taxados de labirintite. Então, vale salientar que labirintite não é a principal causa de tontura nos idosos. Labirintite é um tipo de tontura que a gente chama de vertigem. Vertigem é aquela sensação que o mundo está rodando, que ela dura horas, dias, está em crise, geralmente depois de alguma infecção, uma virose, alguma coisa, que ela é caracterizada exatamente com essa sensação de que o mundo está rodando. A pessoa tem vontade de vomitar muitas vezes, ela passa dias com a crise, não é aquela que tem a outra causa de vertigem, que é a VPPB, ela é aquela tontura que dá e passa. Você tem a crise de tontura, o mundo roda, mas passa. Então, isso não é labirintite. Então, se uma coisa é diagnóstico certo, tratamento certo. Então, se você dá o diagnóstico errado, por exemplo, se você diz que um tipo de tontura é labirintite, você vai passar remédio para labirintite. Então, você vai também tratar errado. Falo isso porque mais importante do que o tratamento, na verdade, é você diagnosticar corretamente. Então, tem que ver a característica da tontura. Labirintite é aquela tontura que dura, que o mundo roda e que dura vários dias a crise. Lembrando que tontura no idoso dificilmente tem uma causa só, dificilmente é só labirintite. Geralmente tem outra causa, é multifatorial. Ele tem a labirintite, mas ele tem as pernas fracas, ele está tomando um remédio que induz queda, que induz tontura, ele está com dor no joelho, que também facilita a tontura, não enxerga bem. Entendeu? Então, é multifatorial. A melhor labirintite é isso. Muito bem. Tem um ouvinte aí na ponta da linha. Alô, boa tarde. Quem fala, por favor? Landa Alvacir, pode fazer a pergunta. Mas a senhora não está ouvindo a gente? Está ouvindo? Pode fazer a pergunta, viu? Provavelmente não é labirintite, sua doença. Esse tipo de tontura, que é só de um lado, que piora que a movimentação da cabeça. É só do lado direito. É uma vertigem postural para o cítico benigno, muito provavelmente. Eu teria que fazer uma manobra que a gente faz, chamada de Dixalpai, que a gente sensibiliza esse movimento e o paciente tem uma reação que a gente dá o diagnóstico. Muito pouco provável que seja labirintite, porque o pessoal confunde muito. Labirintite, ela não tem essa característica aí. Pode até ser que a senhora tenha um componente de labirintite, como eu disse, tem um. São várias casas ao mesmo tempo. Eu tomo todo dia um componente de labirintite. Está só, como a gente diz, amortecendo o problema, mas não está resolvendo. Eu sugiro que a senhora faça uns exercícios, de levantar e baixar a cabeça, conta 20 vezes, de olhar para os lados 20 vezes, de encostar o renda no pescoço. Eu caminhava meia hora, mas agora a perna começou a burrer, vai dizer que não caminhei mais. O exercício é na cabeça, é levantar e baixar a cabeça, não é caminhar não. Caminhada para a tontura não serve, serve para outras coisas. É para baixar a cabeça. Levantar e baixar a cabeça 20 vezes, olhar para os lados 20 vezes, e encostar a orelha no ombro 20 vezes, do lado e do outro. É balançar a cabeça, o tratamento desse tipo de tontura. E, na verdade, um exercício da cabeça que a gente pode orientar para prevenir tontura, ou para tratar tontura, ou até mesmo para estabilizar um pouco, pelo raio que seria isso. Na verdade, o nome desses exercícios é chamado de reabilitação labirint, que é feito por um profissional e, quando bem indicado, tem eficácia de 100% na maioria das vezes. Então, sugiro que a senhora procure um especialista nessa parte de tontura. Ok, dona Dalbossi? Ok. Muito obrigado. Igualmente. Doutor Belizio, essa questão da labirintite ainda, né? Eu já ouvi muita gente dizer que também além, ou da tontura mesmo, não sei se a pessoa tem labirintite ou é só a tontura, cede também as pernas incharem, os pés incharem, isso faz parte do problema da tontura ou é algo associado? Mais intensa, deixa a tontura mais difícil de ser tratada, por exemplo, um paciente que tem um problema de fraqueza, de pouco músculo, tem uma sensibilidade na perna menor, e, por exemplo, de qualquer doença na inervação, doença neuropática, ele vai ter a tontura, vamos supor que seja a labirintite, que não é a principal causa. Vai ter essa tontura e vai ter outro componente no órgão, e o efeito, no caso, nas pernas, nos membros inferiores. Então, às vezes, toma o remédio e melhora um pouco da tontura, mas a outra causa não foi tratada. E aí fica essa outra causa. Então, a labirintite não causa inchaço nas pernas. Provavelmente, esse inchaço nas pernas seja por outra causa, mas que atrapalhe o tratamento de qualquer tontura. Muito bom. Tem outro ouvinte com a gente. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala, por favor. É Rosário dos Canudos. Pode falar, pode fazer a pergunta. Eu tô falando, é porque eu não me conheço por isso, tá? Eu faço canudinho. Escuta aqui, eu tenho... Minha avó tinha muito a verifique. Ela estava na cama, rodando, dizendo que ia cair, que ia cair. Aí ela tomava saboteio... Ela também... A gente quer ver isso, velho, que consegue falar essas coisas. Aí eu tomava chá de coente, da semente do coente. Isso é bom, é? É. Obrigado pela pergunta. Obrigado, meu filho. Seguinte. Café, chá, chocolate, refrigerante, são bebidas tóxicas para o nosso labirinto. Então, quem tem labirinto, quem tem tontura, é bom evitar café. É bom evitar o chá, qualquer que seja o chá. É bom evitar o chocolate e o refrigerante. Então, quem sofre com tontura, recomendo suspender. Talvez essa tontura que melhorava com o chá de coentro, ela tenha um componente de placebo aí. Ela tinha muita fé nesse chá de coentro e isso ajudava a melhorar. O que, na maioria das vezes, teoricamente, pioraria. O que o chá piora a tontura, principalmente tontura do tipo labirintino. Que é aquela tontura que dura dias, aquela tontura que vem associada a... Que ela é muito intensa. Muitas vezes, o paciente necessita ir ao hospital tomando um medicamento, ele não consegue ficar em pé. Ele vomita, ele fica caindo e isso não passa numa leve... Não é só quando levanta da cama, não é só quando levanta a cabeça. É independente de qualquer movimento. Só que a maioria das tonturas, elas são de intensidade também moderada a grande, mas de rápida duração. As vertigens, elas são assim. Agora, tem aquelas outras tonturas, como eu falei. Que é só aquela sensação, vai andando na rua e sente que vai se apagar, que está desfalecendo. Isso aí é um outro tipo de tontura. A gente chama de pré-síclo. Tem que investigar doença no coração, arritmia, tem que investigar doença no cérebro, tem que investigar se a pressão não está baixando quando ela está andando, hipotensão ortostática. Causa isso. Porque causa a tontura também, né? Causa a tontura também. Até a pressão alta também, né? A pressão alta também. Tanto a baixa como a alta. É porque essa hipotensão ortostática é assim. A gente mede a pressão do paciente deitado e imediatamente pede para ele ficar em pé. E mede. Se tiver uma diferença aí que faça com que ele tenha essa tontura, a gente considera que ele tem hipotensão ortostática. Ou seja, a pressão dele baixa quando ele está na posição em pé, em ortostatismo, que a gente considera. Então, se o paciente tem isso, ele tem um risco de fazer, de desmaiar, de ter uma pressinha, quase desmaiar. É um tipo de causa de tontura. O coração dele não está batendo no ritmo. A arritmia, que manda o sangue para o cérebro da gente funcionar, é o coração quem bombeia. Então, o coração não batendo no ritmo, ele vai uma hora não mandar suficientemente, faltando fluxo cerebral, a gente tende a desfalecer, a gente tende a quase perder a consciência. Uma doença no cérebro, um tumor, um AVC, uma isquemia cerebral, ela pode também causar esse tipo de tontura que a gente chama de pressinha. É aquela tontura que dá como se a gente fosse desmaiar. E tem a do tipo desequilíbrio, que é aquela tontura que o paciente não diz assim, doutor, o mundo está rodando. Então, ele diz, não, eu estou sentindo que está todo só, eu vou andando e diz só. Não, ele diz assim, doutor, é uma tontura que eu não fico tonto. Eu sinto um desequilíbrio nas pernas, eu não consigo ficar em pé direito, eu vou andando e eu sinto aquele desequilíbrio, ele classifica mesmo como desequilíbrio. Aí o problema geralmente nem é coração, nem é cérebro, nem é labirintite, não é nada disso. No sistema efetor, no caso, ou osso, artrose que tem deformidade e atrapalha o equilíbrio, ou músculo que está ruim, ou a circulação das pernas tão ruim, ou medicamento pode causar essa tontura por tipo desequilíbrio, ou doenças. A doença de parques, por exemplo, a gente lembra muito por causa do tremor, mas um dos sintomas que é pilar da doença é a instabilidade postural. Dá essa tontura do tipo desequilíbrio. O paciente que tem parques, ele tem essa tontura do tipo desequilíbrio. Aquela tontura que ele diz nas pernas. É uma tontura que não é na cabeça, doutor, é uma tontura nas pernas. Um desfalecimento nas pernas. É, exatamente. O Silvano Grafite está assistindo a live do Facebook lá no Canuto Se Filho. Ele e Isma, o cunhado dele, pedem um alô. Um abraço, Silvano, um abraço para o Isma, que estão acompanhando a gente pelo Facebook. Minha mãe fez uma pergunta aqui, doutor Belizo. Diz que meu pai escuta um zumbido já faz algum tempo no vídeo e tal, e senta umas tonturas. Deixa eu botar o áudio dela aqui no mar. Bota aí, Cardoso, o cabo aqui, para ouvir aqui a pergunta. Vamos lá. O seu pai, na espera de saber, ele faz mais de cinco anos que ele tem um zumbido nos ouvidos. Já foi ao otorrino, o otorrino disse, eu não me imaginei o que foi que ele disse, mas é uma coisa que incomoda muito, sabe? Pergunta a ele o que é que ele aconselha a fazer. É um zumbido, é direto. Não tem nenhum segundo que ele disse que... E tem uma tontura também desse otorrino. Muito tonto. Quando é só o zumbido, aquela sensação, tipo uma cachoeira, ou até zoom no ouvido, aquele zumbido mesmo, a gente pensa em uma causa vascular, pode ser alguma coisa ali na circulação do ouvido, ou uma causa neuronal, a condução do impulso nervoso naquela região, está alterada. Na verdade, o zumbido é uma das doenças mais difíceis de a gente tratar na medicina. A gente trata de um jeito, não dá certo, de outro, não dá certo, de outro, não dá certo. Para encontrar a origem do zumbido, é uma das coisas mais difíceis. Mais zumbido, mais tontura, a gente já tem que pensar em uma outra doença que a gente chama de doença de Meniere. Essa doença é causada por... Ela tem uma tríade. Zumbido, tontura e plenitude auricular. É aquela sensação de que o ouvido está cheio, de que o ouvido está com essa plenitude. Então, essa tríade caracteriza uma doença chamada doença de Meniere, que é a segunda causa de vertigem, só perto para a vertigem postural do paroxístico menino. Ela, inclusive, é muito mais comum do que a labirintida, a doença de Meniere. E o tratamento dela é totalmente diferente do lá, a labirintida é totalmente diferente do tratamento da tontura por VPPB, da vertigem por VPPB. Então, se for essa doença de Meniere, ele tem dois dos três da tríade. Se ele tiver essa plenitude auricular, o tratamento é com restrição de sal e com diurético. A gente faz uma medicação porque essa doença é causada por uma hipertensão no líquido que passa dentro do ouvido. Então, essa hipertensão a gente tira, restringe o sódio para diminuir a quantidade de água, de líquido que passa no ouvido, essa doença de Meniere. Não estou dizendo que é, até porque falta plenitude auricular, falta eu botar um aparelho para ver se não tem cera no ouvido, alguns exames que a gente pede para poder fechar o diagnóstico. Mas vale a pena dizer que a gente tem esse tipo de doença, as pessoas que têm perda do equilíbrio, têm zumbido e têm a sensação de plenitude auricular, de que o ouvido está cheio. Isso é a doença de Meniere. Para zumbido, pelo rádio, o que eu posso orientar é a alimentação rica em zinco. O zinco, ele em altas doses, geralmente a gente tem polivitamina com 7mg, 15mg de zinco, aquelas vitaminas que o pessoal vende. Uma vitamina com altas doses de 30 a 60mg, às vezes funciona para o zumbido. Então, procurar uma alimentação rica em zinco ou mesmo polivitamínico com uma dose de zinco. Isso é uma coisa que a gente, sem examinar, sem nada, até pode orientar, como forma de prevenção ou meio de tratamento. Muito bem. Ele também está acompanhando a gente aqui pela live, a Patrícia Oliveira, está dizendo, adoro esse médico, maravilhoso. Um abraço. Um abraço. Janilson Regis e Ritinha entraram também, estão assistindo. Iris Geraldo, boa tarde a todos vocês. Não quero fazer pergunta, apenas dizer o quanto sou fã do doutor Belizio. Era o geriatra da minha avó, a mesma faleceu com 98 anos. Super indico, ele está dizendo aqui. A ela está dizendo, aliás. Fabiana Pereira, Alexandra Lama, também está assistindo. Silvano, novamente. Deixa eu ver aqui, é isso aí. O pessoal está todo acompanhando a gente aqui no Facebook. Está bombado. Está bombado. Abraço para todos vocês. Está bombado. Tem um ouvinte aí na ponta da linha? É isso? Vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde. Pode fazer a pergunta. Quem fala? Ana Rita do Centro. Pode fazer a sua pergunta. Dona Ana Rita, né? Dona Ana Rita, né? Dona Ana Rita, né? Dona Ana Rita, né? O que é herpes que se pega? Herpes? É. Como é o nome da senhora mesmo? Ana Rita. Ana Rita. Eu entendi Ana Rita. Ana Rita. Herpes é uma doença causada por um vírus que gera, como consequência, umas lesões bolhosas de conteúdo claro, tipo uma água, umas bolinhas com a água, geralmente em região perioral, no lábio ou genital. São dois tipos de vírus, né? Herpes tipo 1 e herpes tipo 2. Essa doença, o herpes vírus, ela é, assim, a maioria, 90% das pessoas tem o herpes. Agora, só algumas pessoas manifestam ela. Ele tem, ele fica latente e só apenas algumas pessoas se manifestam. Quando é que aparece o herpes vírus? Quando a gente tem uma situação de baixa da imunidade, de baixa das defesas. Por exemplo, você se expor ao sol, tomar uma insolação, você pode abrir um quadro de herpes vírus. Você, quando está estressado ou perde sono ou tem algum fator emocional estressante, você pode abrir aquelas bolinhas de líquido de conteúdo claro que aparecem na região perto do lábio ou na região genital. Quais são as complicações? Um paciente que tem uma infecção pelo vírus da herpes, ele pode, esse vírus, ele pode ir pela corrente sanguínea e causar uma das emergências mais graves, que é a encefalopatia herpética. É uma doença que o paciente tem que coma, ele faz tipo, ele tem que ser tratado em UTI. Então, um simples vírus que se manifesta na pele pode causar essa encefalopatia herpética. Tem gente que fica com dor, às vezes faz infecção secundária, tem aquelas bolinhas quando elas estouram, quando elas estão na fase de cicatização, incomoda muito, a pessoa tende a coçar, a bactéria que está na unha infecciona e aí fica uma ferida maior. Então, herpes é essa doença que dá na pele, que pode ter algumas complicações. E que quem tem, quando começa a sentir que está coçando, que vai abrir, a gente recomenda fazer o tratamento, que é a melhor época de fazer o tratamento. Tem que evitar a insolação, evitar o estresse, evitar a perda de sono, evitar álcool, algumas coisas que podem culminar com a abertura do quadro da herpes. Está ok, Dona Anitta? Muito obrigado. Ok, obrigado a senhora pela participação. Telefone da gente para a participação, 3417-2902. 3417-2902. Está certo? Ou faz a pergunta também no meu WhatsApp, é o 996981516. Ou o WhatsApp da Rádio Caicó, que é o 98771-2216. Pelo amor de Deus, desde que eu estou aqui, não decorou o WhatsApp da Rádio Caicó, toda hora puxa o computador para poder olhar o número. É porque é muito número na cabeça, tipo, decorado, doutor. Não, quando eu sair daqui eu vou arrancar esse vídeo. Não faz isso não, para eu exercitar, né? Exercitar, melhor remédio para a memória, exercitar a própria memória. Exercitar a própria memória, muito bem. Doutor, então a recomendação para quem tem tonturas, para quem tem labirintite, procurar um especialista, procurar o médico. Não fique nessa de tomar Vertix, labirinto, não fique nessa não, porque principalmente se foi doido. Até se automedicando, né? Até se automedicando, esses medicamentos, por exemplo, o Vertix, a sinalizinha, ele causa Parkinson. Se você tomar dois tremer, você começa a se tremer, ficar duro. Então, não fique mascarando uma tontura que, às vezes, numa manobra, sem um remédio nenhum, a gente pode tratar com eficácia muito boa. O problema é dar o diagnóstico. Então, às vezes, você tem duas, três coisas que estão causando a tontura e a gente vai lá. Então, é procurar a assistência à saúde, procurar o médico da sua confiança que possa dar esse diagnóstico. Fechar o diagnóstico e, dando o diagnóstico certo, vai acertar. Quem sabe onde quer chegar, sabe qual o caminho percorrer. Muito bem. Doutor Belis, está atendendo aonde? A gente atende aqui na Clínica Santa Clara, em frente ao Cótese. Certo. E tem outro lugar? Não, de consultório solar. A gente atende na UTI, atende no Ambulatório do SUS. Onde é o Ambulatório do SUS? O Ambulatório do SUS funciona lá no... No Silvindanto. Silvindanto. É, na Universidade. No centro da cidade. Isso. Ali, no centro mesmo da cidade. Quais os dias o senhor está lá? Geralmente na segunda. Geralmente na segunda. Agora tem que vir referenciado. Tem que ir pelo posto. Pelo posto. Pelo posto. Pelo posto. A gente não faz atendimento de urgência, não é porta aberta não. Só aqueles pacientes que já vêm encaminhados do centro. Certo. E para manter contato com... Para marcar consultas com o senhor na Clínica Santa Clara. Faz como? Tem telefone? Contato aí? Tem. O telefone da Clínica 3417-4804. E o telefone é 99687-8877. Falar com a Erika. Erika. Muito bem. Está aí portando os telefones de contato para quem quiser. Procurar o doutor Belizio na Clínica Santa Clara. 3417-4804. E 99687-8877. Muito bem. Se for pelo SUS, vai no posto, pega o encaminhamento, bota no sistema e a marcação vai para a casa dele dizendo o dia e a hora que vai ser atendido. Ok. Doutor Belizio, agradecer sua participação hoje, mais uma vez. Até próxima terça-feira. Quem quiser assistir a entrevista do doutor Belizio, está na minha live, tanto no perfil como na fanpage do meu Facebook e vou botar no blog agora e também no meu canal no YouTube e daqui a pouco o doutor Belizio também vai puxar para o dele. É até bom, rapaz, o pessoal curtir lá no canal do YouTube para a gente ganhar seguidores. Acho que só tem eu e minha mulher. O pessoal não tem que curtir pelo YouTube, é mais o Raid, mais o Facebook. O Facebook é impressionante. Quem tiver YouTube aí pode dar uma curtida lá e se inscrever no canal, porque a gente está sempre postando vídeo da geriatria. Qual é o seu canal lá no YouTube, o senhor lembra? É, Dr. Belizio Geriatra. Dr. Belizio Geriatra? É, tem tão pouco seguidor que é até difícil de achar, eu acho. Se você montar, não vai achar. O YouTube, ele tria pela quantidade de curtidos e pela quantidade de seguidores. Então, você vai achar primeiro os mais curtidos e os mais com muito seguidor. Então, quem puder ir lá curtir, estamos aí esperando. Então, Sidney, quero agradecer mais uma vez o espaço, espero ter contribuído mais uma vez aí para melhorar a vida de alguém que nos ouça, de alguém que nos assiste pelas redes sociais. E muito obrigado, uma ótima semana. O pessoal perguntou aqui o horário da clínica. Rapaz, eu só não atendo na quarta, porque eu estou de plantão. O resto dos dias... De manhã ele está. Já ouviu falar em cantiga de grilo? Já. Então, está direto. Muito bem, um abraço do Belize Neto.